Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio de Super 11 E família, seguinte, a gente está fazendo uma super saga, eu estou ao vivo gravando o episódio de hoje Pituquinha, querido da galera, o famoso jogador que atingiu o Magin Fiquei sabendo também que tem um jeito de liberar o Mix Max, que deve ser segurando algum botão, cara Eu não lembro qual que é o botão, talvez seja o botão do meio do mouse, que eu não sei qual que é Que é o botão do meio do mouse, mas que no controle lá seria outro negócio Mas tudo bem, rapaziada, deixa o likezão, vamos começar aqui agora a super Negócio aqui, a super saga do Super 11, estamos novamente enfrentando o time do colégio do Endo Grande Que eu acho que é o último colégio que falta para enfrentar Mano, eu já enfrentei esse cara aqui, ó Tá, já enfrentei tudo isso aqui Agora falta o quê? Falta dar um pega nessa escola, Raymond E lá vem o Endo Grande, tá? E lá vem o Endo Grande, tá? Rapaziada, estamos aqui com o plano de jogo Pituca vai entrar só no segundo tempo, porque o Pituca também não aguenta dois peidos Ele até sabe usar o Magin, mas dois peidos ele já cai morto Pituca tá aqui, ó Tá com o Magin, tá jogando bem É jogador bom Mas não é aquela vibe titular Mano, tem esse cara aqui que tá de reserva, né, cara? Eu acho que ele é melhor que essa aqui Ela tá S Será que ela libera o Magin, cara? Deixa eu ver esse aqui Se ele chegar no S, esse aqui também tinha o Magin, cara Vamos tentar liberar o Magin dela hoje Mix Max, quer dizer É o Mix Max Tô pegando os comandos aí da comunidade dos super-hóis A comunidade dos super-hóis Aquela coisa legal Bora! Vambora! Quem sabe ela libera o Mix Max Que é a nossa última, única chance De ganhar da escola Raymond adulta E lá vem O cara começa a escola Raymond trabalhando, ó Bons golpes Joga pela lateral esquerda agora, vem carregando ela Já Neto e Pitbull joga pra Rovivaldo Ih, tomou aquele chega pra lá Ih, começou a ficar feio o jogo já, hein? Já ficou feio, já começou, já pô E já vem agora por aqui Toma, é canelada Uma atrás da outra Arnaldo! Casagreb! Vai dar uma briga feia aí nesse estádio, hein? O Zou começou pegando O Zou começou pegando E lá vem o gol, gente, hein? Ih, tá achando que o meu gol O meu goleiro também é qualquer coisa Qualquer chute de fogo Você acha que agora vai Passar no meu goleiro Level 2, porque foi chute de level 1 Me dá um pão de queijo que eu vou comer O Zou começou a bola que vem chegando por aqui A técnica especial do chute de pão de queijo Bora, mestre, linguiça Acerta a linguiça flamejante, pô Eu já sei que esse endo vai dar trabalho passar descendo aí, menor Vai ser forte, é forte passar doendo Toma, sua meoca, seu lixo Toma Toma Esse é meu time, eu montei eles Eu peguei um por um e falei que é do meu time agora, cara Tá entendendo? Ativa o mid-max Ativa o mid-max Ativa o mid-max Ativa o mid-max Toma, mazinho, pô Tá louco Tem que apertar o poder Pega que eu quero ver Nem o endo no máximo pega esse aqui não Nem o endo no máximo pega esse não Se o meu que cresceu cabendo O seu meu que tá parecendo aquelas apresentadoras de programa da tarde De fofoca Ué Não toma a bola do cara Bora, guarda-roupa Não liberei os caras do Shippuden porque Pra liberar eles tem que ganhar do time, tá ligado? Se você perde Mano, seu meu que sempre teve cabelo rosa joguendo Defendeu o goleiro Kato Vambora garoto Lá vai ele Chuta pra frente Não bombeia com a bola aí não Não bombeia com a bola aí não Mano, essa mina é a única que sabe ativar o mid-max Ah Ih, rapaz Não sei se pega o chute desse maluco não O cara tirou um dragão da cueca, meu irmão Bora, bora Level 3 Level 3 pra quem sabe Boa, goleiro Mestre de linguiça joga na frente Do jeito que ele sabe Bora, bora, morcego Técnica secreta do Do gol vovó Mas o Waku Torinho Ele só vai Ele só vai correr pra trás, não vai? Qual que é o Waku que vocês estão parando? Eu comendo um pão de queijo Vendo o Ivo fazendo a fênix na mão O que não tem que ter mais nada Batendo pãozaço de queijo aqui, meu irmão Bora, Torinho Torinho neles Torinho neles Essa bola vai chegar com muito encanto aqui A batida Como é que segura o mid-max? Ela já tá pra fazer o mid-max Mas eu não sei como é que faz o patinete Pressiona a A Mas o A é pra correr Ou não? Segura o A Segura o A, tá Tá Tá, vou segurar o A Quero ver Tô segurando o A Não faz nada Se eu segurar é pra correr Não pode deixar os caras chutar Se chutar já era Larga o sol Ah, mano Olha esse cara Olha esse valentão da quinta série Carrinho Lá vem os Backstreet Boys Eles fizeram um show de K-pop ali no ar Não é um chute É um show de K-pop Vou tentar segurar a setinha pra baixo Vou tentar Tá Vamos tocar a bola pra ela Setinha pra baixo Meu Deus Meu Deus Ativa o mid-max Tô segurando Não solta mais Não Mas essa linguiça apagou aí, velho Boa Pelo menos eu aprendi graças aí a galera O Matizinho, o Lucas Ames A galera que tava torcendo Aprender a fazer o mid-max aí, velho Aprender a fazer o mid-max O mid-sg Valeu, Matheus Caboa Tamo junto O geral que me ensinou a fazer o mid-max Mid-max Muito obrigado, meu Tá Vou botar o Pituca no gol Pituca vai entrar Casar grande O que você acha do Pituca entrar nesse tipo? Não era a hora, não Não era a hora Tô falando que tá muito cedo Pra botar o menino aí Menino é novo Menino sem pressão Não era a hora Pituca não é jogador Pra jogar nesse caso Morseguinho também tem? Todo mundo tem? Mas então vai todo mundo transformando agora No negócio mid-max agora Vai todo mundo ativar o modo patinete Meu Deus Mid-max, mid-max Vai, mid-max Tira o patinete Toma Que isso? Virou outro cara Cadê? Devolva Devolva meu boneco Mas ele não faz o... Não tô entendendo mais nada, cara Não tem como passar desse ano, cara Esse cara é roubado, velho Bora, torinho, bora, torinho, bora, torinho Bora, torinho, bora, torinho Bonito Salve, salve, tirou Pé de rato Agora para de flotar, irmão Jogo é bom Jogo é pegada Essa bora tem que chegar em quem sabe Bora Vai Meu Deus Quebra o gorrige, cara Boa, moleque Canela de ventilador Essa bora vai chegar na frente do jeito que ele sabe trabalhar Essa bora lá na ponta agora Ah, agora lascou Só em midi maxi pra pegar no mas Rapaziada, magio, magio, level 2 Ai, coloquei sem querer o level 2 Boa, moleque É isso, Pituca Vai, Pituca Você é o cara, pô Você é o cara, Pituca Vai, Pituca Eu te amo, Pituca Vai, Pituca Bora, mestre linguiça Tira essa bola, cara Não vai dizer que o mestre linguiça também vira o midi maxi Todo mundo agora Quero todo mundo em midi maxi aqui Vira o midi maxi Vira o midi maxi Vira o todo mundo power ranger agora Vira a janela Vai, Pituca Tá, miséria Agora tá tudo louco aqui, mano Toma aí, ó Transformar o Pituca Mano, ele vai passar todo mundo Esqueça tudo Esqueça tudo Que isso, que time roubado, cara Tá acabando o poder dela, cara O morceguinho tá faz dois dias já aqui nesse midi maxi O cara já transformou em... Mas ele não faz o Majin quando ele tá no midi maxi Mas também não quer tudo, né, de uma vez O cara quer midi maxi, Majin, Max Steel Batinete Meu, amigo, o cara tá catando tudo O que é que a Nóis faz nesse caso Acima o poder, Majin, Mo Nossa Senhora E começa a ficar feio Casagrande, tá ficando feijão, Casagrande Tão batendo, tão batendo, tão largando a rir pra Casagrande Tão largando a camassada de pau, Casagrande Começa a briga da... Fechou o tempo, hein Fechou, foi o tempo E fechou, fechou Fechou grosso o tempo O tempo fechou, foi tudo Essa bola não pede quem sabe Sai da marcação Ah, esses caras não tiveram o poder, mano Pituca, confio em você, cara Vai, Pituca! É isso, cara Nunca desacreditei Também nunca acreditei, também Mas nunca desacreditei Nunca falei que você era bom Nunca falei Mas nunca joguei na tua cara Que você não ia pegar Ai, meu Deus Essa bola quase passa Cara, é só quando pega fogo no chute Que dá pra fazer o gol, vovó Mas não tem como passar um chute, mano Alguém pega essa bola Vamos tentar fazer esse gol logo E ativa a midzimex Ué Ué, agora que eu descobri isso? Cara, eu descobri que a setinha também Trabalha só agora Não, ele vira outro, cara Não é mais ele Boa Vai quebrar mesmo? Vai chegar dando rodão mesmo, cara? Eu aprendi a dar o dash só agora, pegasinho Aprendi a dar o dash só agora, cara Eu não acredito que vai acabar esse jogo de novo E eu não vou conseguir ganhar, cara Bora Nossa Dada, boladão Ah, quer porque a vaga Sai da banheira, cara Vocês estão pedindo Jogamos como nunca Perdemos como sempre Eis a questão Mix Max no Pituco O Pituca tava de gol, Matheus O Pituca de gol Você quer que eu tire um Mix Max dele Pra ele se sentir um bonzão E sair Querer dibrar a malinha Deixar o gol livre Não é irresponsabilidade Que o Pituca já é irresponsável O nome desse time é Inazuma Legend Não, o nome do meu time agora vai ser Pitch Bus da Marilu Tá Vambora Cara Eu confesso pra vocês Gostei do que vocês fizeram Nós perdemos só de 1 a 0 Mas por que que não ganhamos? Porque faltou Toque de bola É cada um querendo mostrar Que tem Mix Max E toda hora borboleta voando E não tinha Não tinha química de toque de bola Espaziada E é isso Ainda não ganhamos Mas descobrimos como os ativos Mix Max Aprendi também da Dash Aprendi muitas coisas Nesse episódio de hoje No próximo episódio Vamos tentar Enfrentar Pela décima terceira vez A escola Rainbow Grande Eu quero ser o melhor no jogo Invest em meu nome Check no restraints